Eu sei que tem muita gente produzindo material de qualidade, uma produção científica de altíssimo nível e muitas vezes essa produção fica guardada no armário, numa gaveta e as pessoas não compartilham com os outros. Pois muito bem, agora nós temos um journal que tem tudo para receber essas contribuições e ampliar a visibilidade do bom trabalho que nós estamos fazendo, todos nós no Brasil e no Portugal. A Case Studies on Transport Policy é um jornal que tem plenas condições de ser visível, de ser muito bem avaliado pelos outros pesquisadores da área e é por isso que eu acho que vocês devem com certeza dedicar um tempo e uma energia para produzir e publicar nesse jornal porque certamente os frutos vão ser muito bons, então não deixem de fazer isso.